Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar mostrando alguns códigos que foram liberados pra vocês estarem pegando esses itens aí caso vocês não tenham pegado, tá? São todos os itens que tiveram aí na Amazon e se vocês ainda não pegaram, vocês podem ter a oportunidade de ter todos eles, tá pessoal? Mas pra isso vocês precisam estar no grupo, tá pessoal? Vocês precisam estar no grupo porque senão vocês não conseguem estar pegando esses itens aqui, ok? E é nesse mapa aqui da Amazon, tá? Então bora lá! Bom gente, já estou aqui no mapa e se vocês ainda não forem inscritos no canal aproveita e se inscreve e ative o sininho de notificações deixe o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Então bora lá pessoal! Como que a gente vai fazer pra estar resgatando, gente, os itens aqui da Amazon? Simples! É só você vir aqui nessa buvoqueira aqui aonde tá a galera e interagir aqui com essa van, ok? Bom, aqui vai aparecer, pessoal, a quantidade de estoque que tem de cada item então tem bastante ainda, né pessoal? E vai aparecer o que vocês já têm. Aqui pra mim eu tenho dois, né? Mas pra gente estar pegando nós precisamos de bilhetes, pessoal. Cada um deles precisa de um bilhete, tá? E como que a gente vai estar fazendo pra pegar esses bilhetes? A gente vai estar resgatando alguns códigos, tá pessoal? Que valem bilhetes, tá? Então bora lá! Vocês vão clicar aqui nesse sinalzinho aqui de porcentagem e vai abrir aqui essa parte de códigos, pessoal. E eu vou estar deixando na descrição do vídeo alguns códigos pra vocês, tá? Então vocês vão colocar aqui esse código e vão confirmar, beleza? Aí a gente vai pra outro agora, pessoal. Lembrando que eu vou deixar tudo, pessoal, aqui na descrição do vídeo, tá? Agora a gente vem aqui, ó, e interage de novo. E vocês podem ver que eu ganhei nove bilhetes, né pessoal? Então eu posso estar pegando aqui aquilo que eu quiser, ok? Então vocês vão escolher bem o que vocês querem, né? Os nove, né? Que vocês querem. Se tiver aqui os nove, ok? E vocês vão resgatar. E é só você estar clicando aqui em cima. Clicar em sim. E a prompt vai estar descendo pra vocês estarem comprando totalmente gratuito, tá, pessoal? E ele já vai lá pro seu inventário, beleza? Então aí vocês vão clicando e comprando todos aqueles que vocês querem. É óbvio que eu vou comprar todos, né, pessoal? Então eu vou dar uma cortadinha no vídeo aqui enquanto eu resgato os meus. E eu já volto com vocês. Bom, gente, já comprei todos. Vocês podem ver aqui que zerou pra mim, né? E deu bem certinho os meus nove, tá? Pra vocês, né, se vocês tiverem aí alguma dúvida, se faltou algum, é só vocês virem aqui e interagir de novo, ó. E vai aparecer atualizado aqui pra vocês. Eu consegui comprar todos, pessoal. Então corra antes que acabe, tá? Tem bastante estoque aqui, mas a galera é rápida. Vocês sabem disso. Aí você fala assim, ah, Bruna, mas eu faltou dois pra eu pegar e eu não consigo, porque só... Não consigo pegar porque eu só tinha nove tickets, né? Bom, pessoal, então pra vocês estarem conseguindo daí mais um bilhetinho, vocês precisam estar fazendo essas tasks aqui do lado, tá? Que daí vai ser aqui, tá, pessoal? Então vocês veem aqui o desenhinho, né, do que você precisa fazer. E vocês veem e fazem, tá, pessoal? Então aqui vai tá dizendo o que você precisa fazer. Jogar três vezes, soltar o presente quatro vezes, jogar quatro vezes daqui desse mesmo aqui, ok? Aí você pode tá vindo aqui, pessoal, se você ainda não reivindicou, tá? Você reivindica aqui os seus pontos, ó, mais trinta pontos, tá? Porque caso, né, você não tenha pego ainda, você pode tá vindo aqui e pegar esses itens aqui, tá, pessoal? Que vocês ainda não pegaram, que são os itens aí novos, né? Que é aqui as asas, né? Daí tem esse daqui, a mochilinha de cachorrinho bem fofa, né, pessoal? Que aqueles dali que a gente pegou foram dos eventos passados, né, pessoal? Então os novos a gente não consegue tá pegando, só se a gente fizer a missão. E essa aqui, a caixa de prata, né, pessoal? Teve a caixa dourada, mas saiu muito rápido. Então pra você tá pegando a caixa de prata, você precisa aqui, pessoal, jogar por quinze vezes a série, tá? Ou seja, como assim? Você vai entrar aqui, pessoal, e você vai jogar por quinze vezes, tá? E ali vocês conseguem tá vendo a quantidade de pontos que precisa de cada um, ok? Então pra você pegar as asas, são 160 pontos. E pra vocês pegarem aqui a mochila de cachorrinho que eu achei super fofa, é 450 pontos, ok, pessoal? Tá? Então é isso, é basicamente isso que vocês precisam estar fazendo, ok, pessoal? E pra vocês estarem vendo aí os pontos de vocês, pessoal, vocês vêm e clicam aqui em tickets e vocês vão ver os pontos que vocês têm aqui. Ou vocês conseguem tá vendo também aqui, ok? Então é basicamente isso, tá, pessoal? Então não esqueçam, peguem os códigos e venham resgatar aqui na van pra vocês terem todos os itens do evento passado, ok, pessoal? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e torne-se um membro aqui do canal. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho